Fui fazer compras com a sua esposa ontem. Ah, é? Vamos fazer aniversário de casamento. Essa semana, eu e minha esposa Lisa vamos fazer oito anos de casamento. E eu queria muito fazer uma coisa especial. Eu venho me sentindo mal porque eu tenho trabalhado tanto tempo. São de doze a dezoito horas por dia. Olha, mesmo ocupado, isso é importante. Separa um tempo, planeje alguma coisa, faça alguma coisa especial com ela. Tenha consideração porque isso significa muito para as mulheres. Eu concordo. É, arruma tempo. Não vou decepcioná-la. Boa sorte. Obrigado. É um aniversário especial, primo. São oito anos. É? Oito anos. Conversei com a Gracie e fiquei pensando. Eu queria fazer uma coisa bacana para a Lisa. Uma coisa única. Eu queria mostrar o quanto ela significava para mim. Resolvi fazer uma réplica da parte de cima do nosso bolo de casamento. Eu também quis montar o bolo especial que eu fiz para a Lisa. Um bolo quadriculado. É assim que se faz. É só montar camadas de bolo de baunilha e de chocolate com círculos iguais de cada massa. Daí tira um anel de chocolate e coloca o de baunilha. E vai de chocolate e de baunilha. Daí fica preto e branco. Preto e branco. O bolo quadriculado você só vê na hora de cortar. Quando corta uma fatia do bolo quadriculado parece um tabuleiro de xadrez. Preto e branco. Preto e branco. Preto e branco. Entre cada camada de massa eu espalhei ganache de chocolate, mousse de chocolate e framboesas. É um bolo especial. Depois de cobrir o bolo com creme e aplicar com dã branco, é hora das flores. Nesse bolo eu usei rosas, algumas hortências e eucalipto. Tá bonito, prontinho. Parece o seu bolo de casamento. Eu sei porque eu tava lá. Eu acho que minha esposa vai gostar. Lindo. Modene. Sim, senhor. Por favor, faça 70 quilos de creme de canole pra mim porque eu vou fazer os canoles logo mais, tá? Tá bom. Não, não dá pra. Tá bom. Pra fazer o creme de canole tem que começar com a empastata, que é um tipo de ricota com uma textura bem cremosa. Daí vai ricota fresca, açúcar, baunilha, óleo de canela, melão picado e gotas de chocolate. Beleza. Vamos lá que eu quero terminar esses canoles. Tinha quase 30 quilos de massa de canole. Vamos lá, gente. Tem bastante canole. Vamos correr. Passamos a massa de canole na laminadora e enrolamos num rolo grande. Esticamos a massa na tábua de corte em camadas. Então é massa em cima de massa em cima de massa. Daí peguei o cortador e cortei tudo. Como fica em camadas, quando corta, a cada corte consegue 3, 4 ou 5 canoles. Aham, santo canole. Daí tem que colocar os canoles numa bancada. Depois disso, vão pra madeirinha. Pega o canole, que tem formato oval, e enrola em volta da madeirinha. Uma ponta sobre a outra. As pontas são presas com um pouco de ovo. E então vai tudo pra fritadeira. Nós fritamos os canoles em banha. E esse é o truque, tá? Não óleo vegetal. Gordura. É o jeito de deixar o canole mais gostoso. Bem crocante. É. Depois de fritar uma leva, vai lá pra cima e recheia com creme. Olha, Danny, você que fez o creme de canole. Foi. Com 32 graus e tá fora da geladeira, ainda por cima no chão. Não pode deixar o creme de canole na sala dos fornos, porque senão estraga. Está dizendo que ele deixou o creme de canole lá atrás a 32 graus e não colocou na geladeira. Opa, opa, opa. Por que você me chamou aqui pra ajudar com os canoles? Tá, mas você devia ter falado que ainda não tinha terminado. Mas eu te falei isso. Não me disse que não tinha terminado. Você falou que ia terminar o creme. E, Danny, são 32 graus. Tem que fazer alguma coisa. Tem que guardar. Precisa de ajuda? Vira. As toalhas. No que você pensou? Aí, azedou. Como assim, azedou? Eu só deixei fora por dois minutos. Ué, é, cara. Você já sabe como funciona aqui isso. Sim, mas eu só deixei aqui dois minutos. Só isso, dois minutos. Canoles. Ainda não tem creme de canole, Grace. Eu não acredito. Sai da minha frente. Eu não acredito que eu vou jogar tudo isso fora. Tá estragado. Faltava pouco tempo pra vender os canoles. Minhas irmãs estavam arrumando tudo lá fora. Já tinha gente fazendo fila. Tinha mil massas de canole prontas e nenhum creme pra rechear. Pesa o açúcar que eu vou buscar o queijo. Temos que fazer logo pra começar as vendas. Tá bom. Vamos lá. Tá bom. Aí o Sal e eu tivemos que correr feito loucos pra fazer mais creme de canole porque o Danny deixou estragar. Beleza. Já sabe, Sal. Você recheia e eu monto aqui. É. Tá bom. O canole gigante é o destaque da barraca de canoles. Foram 150 canoles pra rechear aquele doce gigante. Tinha canole que não acabava mais. O melhor canole que já comeram. É o verdadeiro. Aqui na carne. Olha aquele canole. Uau. As pessoas adoram ver o canole gigante com os canoles pequenos dentro. Sabe, é tipo, dá vontade de atacar. Santo canole. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Como vai? Que bom ver vocês. Então, levei minha esposa Lisa pra jantar na cidade. E fomos comemorar o aniversário de casamento. Sei que eu tenho trabalhado muito. De doze a dezoito horas por dia. Eu compreendo. Mas hoje é nosso aniversário. E eu quero que seja uma noite especial. Parece namoro de novo. Nunca eu vou esquecer do nosso casamento. Como você estava linda aquele dia. E eu tenho uma coisinha especial pra você. Sério? Mas fecha os olhos. Tá bom. Fecha. O cano pode abrir. Abre. Oh, meu Deus. É a parte de cima do nosso bolo de casamento. Tá vendo? Olha só. Muito cara quando pisa na bola compra flores. E você fez todas essas à mão. Cada uma delas. Não deixei ninguém me ajudar. Significa ainda mais. E então ela adorou. Porque lembrou do bolo do casamento. E daí, quando ela cortou uma fatia, ficou ainda mais feliz porque era o bolo preferido dela. Quadriculado. É pra você. Obrigada. Foi uma noite espetacular. E aí, porque você participa com a vida espetacular. Avi Winston Bern para virwatch. Aqui vai. Você vai ter mais88. Antes que euHello.